E ano, Senhor, adoremos a Deus, nosso Salvador. Irmãos, adoremos o Senhor, nosso Deus, nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Em nome do Pai, e do Espírito Santo estejam convosco. A Mãe dos Senhores, saúdos a todos e também aos nossos irmãos, que rezam connosco através da internet. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem de piedade de nós. 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 Amém. 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 Leitura do 2º Livro dos Reis Naqueles dias, Atalia, mãe do rei Ocozias, ao saber que o filho morrera, mandou matar todos os descendentes do rei. Mas José Bá, filha do rei Jurão e irmã de Ocozias, tomou Joás, filho de Ocozias, e tirou-o secretamente do meio dos filhos do rei, que estavam para ser executados, para o esconder com a ama no dormitório do templo. Assim o furtaram aos olhos de Atalia e ele escapou à morte. Ficou no templo do Senhor com José Bá, escondido pelo espaço de seis anos, enquanto Atalia reinava no país. No sétimo ano, o sacerdote Joiadá convocou os oficiais dos mercenários e os guardas e mandou-os vir à sua presença no templo do Senhor. Estabeleceu um acordo com ele e fez-lhes prestar juramento e mostrou-lhes o filho do rei. Os oficiais fizeram tudo o que lhes ordenara o sacerdote Joiadá. Cada um tomou consigo os seus homens, tantos que entravam ao serviço no sábado, como aqueles que terminavam nesse dia, e vieram ter com o sacerdote Joiadá. O sacerdote entregou-lhes as lanças e o escudo do rei David, que estavam no templo do Senhor. Os guardas postaram-se com as armas na mão, desde o lado sul até ao lado norte do templo, rodeando o altar e o templo para protegerem o rei. Então Joiadá mandou que trouxessem o filho do rei e impôs-lhe o diadema e as insígnias reais. Proclamaram-no o rei e deram-lhe a unção. Depois bateram palmas e exclamaram, Viva o rei! Ao ouvir os clamores populares, Atalia dirigiu-se ao encontro do povo no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os tocadores de trombetas junto do rei, e todo o povo exultando de alegria ao som das trombetas, Atalia rasgou as vestes e gritou, Traição! Traição! O sacerdote Joiadá ordenou então aos oficiais das tropas, Levai-a para fora, por entre as fileiras, E se alguém tentar segui-la, matai-o à espada. O sacerdote de facto já tinha dito, Não deve ser morta no templo do Senhor. Lançaram as mãos sobre ela, Levaram-na para o Palácio Real, pela porta dos cavalos, E ali a mataram. Joiadá concluiu uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, Pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Concluiu também uma aliança entre o rei e o povo. Então toda a gente do país foi ao templo de Baal e demoliu, Quebraram completamente os altares e as imagens, E mataram diante dos altares Matã, sacerdote de Baal. Em seguida, Joiadá colocou sentinelas no templo do Senhor. Todo o povo exultava de alegria, E a cidade ficou em paz. Entretanto, Atalia tinha sido morta à espada no Palácio Real. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor escolheu-se-ão para a sua morada. O Senhor escolheu-se-ão para a sua morada. O Senhor escolheu-se-o para a sua morada. Oh, Senhor escolheu-se-ão para a sua morada. Se os teus filhos guardarem a minha aliança, E forem fiéis às ordens que lhes dei, Também os teus filhos se sentarão para sempre no teu trono. O Senhor escolheu-se-o para a sua morada. O Senhor escolheu-se-ão para a sua morada. É este para sempre o lugar do meu repouso. É este para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei porque o escolhi. O Senhor escolheu-se-o para a sua morada. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. onde a traça e a ferrugem não os destroem, e os ladrões não os assaltam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A lâmpada do teu corpo são os olhos. Se o teu olhar for límpido, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olhar for mau, todo o teu corpo andará nas trevas. E se a luz que há em ti são trevas, como serão grandes essas trevas? Palavra da Salvação Irmãos e irmãs, a primeira leitura que ouvimos, retirada do Segundo Livro dos Reis, era uma leitura muito violenta da morte de Atalia, depois de ela ter mandado matar os descendentes do rei. E o que nos ensina é que o mal tem um limite. O mal não é infinito. O mal tem um limite. Mas nós não devemos negar que o mal existe. E que o mal está para nos destruir. Aliás, ainda vamos pedir ao Senhor, no Pai Nosso, hoje, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ora, o mal que existe no mundo quer destruir-nos. Mas o mal tem um limite. Esse limite é o amor infinito de Deus. Esse, sim, é infinito e eterno. Mas nós, muitas vezes, fazemos a vontade ao mal. E também nós praticamos o mal. É bom que o reconheçamos. Aliás, devemos reconhecê-lo. Devemos que, muitas vezes, nos deixamos enganar pelo mal e fazemos a sua vontade. Nós estamos aqui, neste local santo, onde a Santa Mãe nos visitou, e só ela, depois de Jesus e por causa de Jesus, só ela não foi tocada pelo mal. Todos nós somos tocados pelo mal. E todos nós fazemos a sua vontade. Jesus até disse hoje que nós podemos ter um olhar mau. Se o teu olhar for mau, todo o teu corpo andará nas trevas. Nós somos convidados pela Mãe dos Senhores a resistir ao mal e a evitar as ocasiões do mal. Mas somos convidados aqui a pôr um travão ao mal com uma decisão do nosso coração que todos os que vêm a Fátima deviam pensar-se e que é há quanto tempo não nos confessamos. Porque a confissão é o maior travão ao mal. É dizer ao mal que ele não tem um poder absoluto. Porque assim Jesus o quis. Quando nos são perdoados os nossos pecados, vence-se Deus, vence o bem, derrota-se o mal. E todos nós que vimos a Fátima devíamos pensar se não nos devemos confessar. Mas confessar como Jesus quer. Pedir perdão ao Senhor diante do sacerdote para recebermos a absolvição e o perdão dos pecados como Jesus quer. Como ele disse àqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados. Porque ninguém se confessa a Deus. Isto é uma ilusão que não é verdade. A confissão como Jesus quer como Jesus nos diz é aquela que nós conhecemos. Nós que aqui estamos e todos os irmãos que me ouvem através da internet devíamos fazer este exame de consciência há quanto tempo não nos confessamos. Isso não é a hora de pedirmos ao Senhor que nos envolva do Seu amor com o Seu perdão e com a Sua misericórdia através da nossa confissão. Da nossa confissão como Deus quer e como Deus espera que nós façamos. Pedimos à Santa Mãe que não foi tocada pelo mal que nos ajude a resistir a Ele que nos ajude a viver sempre no bem e a fazer sempre a vontade de Deus. Amém. 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 Temos connosco dois casais que hoje completam as bodas de prata do seu matrimónio, o José Gonçalo e a Maria Alzira, e o Paulo e a Joaici. É assim? Muito bem. Vamos pedir ao Senhor por vós e por todas as famílias que hoje são muito atacadas pelo mal, porque o mal quer destruir as famílias, porque sabe que é na família que tudo se forma e que na família está o futuro. E por isso rezamos por vós e por todas as famílias, para que o Senhor vos proteja e proteja as famílias do mundo e as livre do mal. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Rezemos por estas famílias e pelas nossas famílias. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e ao cio e na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O santuário oferece-vos uma recordação deste dia, que é o símbolo oficial do centenário, que é o coração imaculado de Maria, onde o mal não tocou. E, por isso, devemos sempre recorrer a Ele, para que nos guarde e nos proteja de todo o mal. Que o Senhor vos abençoe, e convosco e com todos vamos cantar-vos, para dar graças a Deus, por todas as bênçãos que Ele derramou em vós. Amém. 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 Irmãs e irmãos, a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos e ensina-nos a ver todas as coisas com os olhos de Deus. Peçamos ao Pai que a Sua palavra esteja viva dentro de nós e digamos, iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pelos fiéis que pedem a Deus que os torne santos, para que a palavra os faça descobrir aquele tesouro que não se guarda nos cofres do mundo, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pelos que têm a vida presa aos bens da terra, para que a palavra de Jesus sobre as riquezas possa purificar e iluminar o seu coração, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra o coração dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pelos que leem a história bíblica com os olhos de fé, para que até naquilo que lhes parece mais obscuro descubram Deus, levando a cabo os seus desígnios, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pelos que arriscam a própria vida em defesa de outros, para que a memória dos seus feitos não se extinga, mas sejam exemplo para os que a celebram, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Para os mais jovens desta comunidade, que estão na idade de sonhar com os tesouros, para que aprendam a rejeitar os que são falsos, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Senhor, nosso Deus, luz eterna e dia sem ocaso, iluminai e conduzi o vosso povo peregrino até à meta do reino eterno onde habitais. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Amém. Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Santificai estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que Ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão e dando graças partiu E deu aos seus discípulos dizendo Tomei todos e comai Isto é o meu corpo Que será entregue por vós De igual modo no fim da saia Tomou o cálice de novo vos deu graças E deu aos seus discípulos dizendo Tomei todos e bebai Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vindo, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o mural da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças Por que nos admitiste à vossa presença Para vos servires nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra E tornei-a perfeita na caridade Em comunhão com o nosso Papa Francisco Nosso Bispo José E todos os ministros sagrados Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia Partivam deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tende misericórdia de nós, Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os bem-aventurados Apóstolos Os Santos Francisco e Jacinta E todos os santos Que desde o princípio do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Por todos os séculos dos séculos Amém Amém Num só coração e numa só alma Ousamos dizer como o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso bem Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo Que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja E dai-lhe a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos A paz do Senhor esteja sempre convosco Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tenda piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tenda piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dino-os a paz Dino-os a paz Dino-os a paz Amém. 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 Felizes os que habitam na Vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. Amém. Como é agradável a Vossa morada, Senhor dos Exércitos. Amém. Felizes os que habitam na Vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. A minha alma suspira ansiosamente pelos átrios do Senhor. Amém. Felizes os que habitam na Vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. Amém. Feliz. 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 O meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo. Feliz. O meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo. Feliz. 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 Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor Eles vos louvarão eternamente Amém 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 Cantará eternamente as misericórdias do Senhor Cantará eternamente Cantará eternamente as misericórdias do Senhor Cantará eternamente Feliz o povo que sabe aclamar-vos E caminha, Senhor, à luz do vosso rosto Todos os dias aclama o vosso nome E se gloria com a vossa justiça Cantará eternamente as misericórdias do Senhor Cantará eternamente Oremos Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios Sinal da nossa união convosco Realiza unidade na vossa igreja Por Cristo nosso Senhor Vou agora benzer os objetos religiosos Bendito 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 Amém 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 comecemos por, na nossa vida, arrepender-nos dos nossos pecados, viver no bem e fazer sempre o bem. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave Maria. Amém.